Agora, eu jamais vou indicar alguma coisa pra alguém que eu não tô fazendo, tá ligado? Jamais vou indicar alguma coisa pra alguém que eu não faço. Inclusive, cara, foi bom tu ter falado sobre esse assunto, porque as pessoas... Eu ia falar, eu quase esqueci, mas é muito importante o joguinho, pô. Isso, as pessoas estão usando os meus vídeos, sabe que essas estratégias de virada são minhas, dá certo? Elas utilizam meus vídeos pra indicar jogo de aposta. Agora tá demais isso aí, viu? Cara, tá demais. Os grandes influenciadores, não todos, mas grandes nomes do país, eles diariamente estão divulgando aqueles joguinhos de a Blaze, né? É só no nome mesmo. Tem o Blaze, né? E tem outro lá, que assim, nunca perde. Que mostra e só mostra ganhando. E diz assim, vai, clica aqui agora que tu vai ganhar. Pô, eu botei 10, ganhei 1.000. E tal, aí... Você até me falou em off, como é que funciona isso na prática, né? É até arriscado a gente falar isso aqui, mas vamos falar. O podcast é pra isso mesmo. A maioria desses bota a pessoa pra indicar, porque o que ganha mesmo é a indicação. É a indicação, cara. E não o jogo. E não o jogo. Do mesmo jeito, apostas esportivas não precisa nem dizer, né? Que é jogo de azar, né? Ó, teve um cara que é representante de uma casa de aposta. É gigantesca essa casa de aposta aqui no Brasil. Só não vou falar o nome aqui, porque eu posso sofrer com processo. Porque essas empresas é assim, né? Exato. Você não pode... É processo na certa. Não vou falar. Mas o cara me procurou. Veio, ó, você pode ser representante da Pixbet, você pode ganhar esse dinheirão aqui por mês. Você tem muito seguidor, vai dar muito certo. Acabou falando, não. Você vai ganhar 40% na perca dos seus indicados e parece que 10% quando eles ganham. Então até se o cara perdeu o palpito lá, quem indicou ganha, né? Quem indicou ganha, tá ligado? E assim, fora a indicação. Parece que era 5 ou 10 reais por indicação. E pra eu fazer isso, o que era que eles falavam? Ó, eu vou te dar uma conta. Nessa conta, tu pode fazer vídeo ao vivo. Você nunca vai perder. Essa sua conta, você nunca vai perder. Porque vai ser uma conta pra divulgação, tá ligado? E você pode indicar e você vai ser muito bem pago por causa disso. Eu falei, não, cara. Isso aí não é pra mim. Isso aí não é pra mim. Indicar pras pessoas perderem. E por incrível que pareça, cara, é um jogo. Você pode entrar ganhando. Eu ia dar até minha opinião com relação a isso. Quando é a aposta esportiva, por exemplo, você bota num jogo como teve hoje, Real Madrid ou do Flamengo, ali, se você acertar mesmo o que vai dar no jogo, ali é imprevisível. Você vai ganhar a grana. Agora, a gente sabe que já tem muitos moídos que deu na aposta esportiva de jogos pequenos, de time pequeno, onde os caras estavam subornando alguns jogadores pra poder manipular o placar e ganhar muito dinheiro nas apostas. Isso. Essa é uma das coisas erradas que tem. eu não criminalizo a aposta esportiva, porque depende do jogo ali. Agora, o joguinho é peso, velho. Porque o cabo é só a mocha ganhando. É, cara. Não mostra que perde. Aí você, imagina, se você bota toda a sua expectativa naquilo ali, a frustração que é, você vê por que o influencer ganha e eu não ganho, né? E assim, cara, eu nunca gostei de nenhum tipo de jogo que envolve dinheiro, porque eu via várias pessoas desde a minha infância quebrando por causa disso, tá ligado? Esses jogos de... Qualquer tipo de jogo, assim, jogo do bicho, jogo de azar, essas roletas que tinha... É aquela que você ganha, mas acaba perdendo tudo, né? Eu sempre acreditei no seguinte, se você sabe fazer dinheiro, você faz quantas vezes quiser. Se você ficar tentando arriscar a sorte, você faz uma vez e você vai ficar lascado de dívida quando esse dinheiro acabar, tá ligado? Ou ganha logo na Mega Sena ou não inventa. Justamente. Justamente. E eu tenho experiência com apostas esportivas que teve uma época que era... Era hobby, assim, de todo o meu círculo de amizade, a gente viver, vendo qual era o que ia jogar, o que ia apostar. Semanalmente, eu botava 5, 10 reais, 5, 10 reais toda semana. Fazia aquela listinha de jogos que eu achava que ia ganhar ou dar empate e toda semana eu perdia, toda semana eu perdia. Aí um dia, eu botei 5 reais e ganhei 600 reais. Aí eu peguei, eu digo, ó, ganhei, mas depois aí eu parei, eu digo, mas deixa eu contar. Se eu for contar desde o dia que eu só perdi, dá muito mais do que 600, ou seja, não valeu a pena, né? Eu acredito que vira um vício, tá ligado? Vira, vira. Quando você até ganha muito, você entra na ambição de querer ganhar mais. Aquele negócio dos caçanês que foram proibidos por isso no Brasil. Tem gente que perde casa. Eu conheço pessoas daqui da cidade que perderam casas com esse negócio de jogo, tá ligado? Perderam tudo, comércio, por causa de jogo. E é engraçado, né? Desculpa, não pode falar. Então, assim, o que eu acho mais engraçado, principalmente no Nordeste, né? Que pra muitas coisas o nordestino culturalmente é descrente. Pra muita coisa, entendeu? Mas pra muita coisa que é sem futuro, ele acredita. Você vê que o jogo de baralho apostado de dominó, de sinuca, é milenar na nossa cultura nordestina, entendeu? E a aposta dentro desses jogos também é milenar, entendeu? Se você for pegar os caras que vivem de apostar nisso aí, ele vai dizer, eu ganhei, mas ele só fala que ele ganha. E quantas vezes tu perdeu? Tu conta? Justamente, é isso aí onde tá. E às vezes fica descrente no digital, no trabalho que você vai exercer ali na internet, que é um trabalho, né? E assim, cara, tem vários vídeos, a galera pega meus vídeos porque eu mostro dinheiro, eu mostro quanto eu fiz no dia, eu mostro no aplicativo o saldo, tá ligado? Tem vezes que eu faço dois mil reais por dia, cinco mil reais. Tchau, tchau.